No segundo dia útil das alterações no trânsito no centro da cidade, as reclamações já não eram tantas. Nesse momento tá bem tranquilo, tá bem fácil seguir os caminhos novos. E a finalização? Tá ótimo, não tenho nada a reclamar não. A gente consegue agora fazer de forma mais rápida o circuito, na parte externa, então eu achei que melhorou. Não atrapalhou? Não, não, tá tudo ótimo, tá bem bacana. Agentes de trânsito continuam nos pontos de mudança, fiscalizando e orientando os motoristas. Nesse trecho da rua Doutor Olinto Manso, antiga 94, com a avenida 10, o trânsito fluía bem durante o horário de pico. Ontem tava horrível. Hoje tá melhor? Tá. Acho que é questão de costume? É, a tendência é melhorar, né? Segundo o secretário municipal de mobilidade, nos próximos dias, o tempo de alguns semáforos ainda será alterado para dar mais agilidade à nova rota. Tem poucas pessoas circulando ainda pelo novo anel que nós criamos. Na medida em que tiver mais pessoas, mais tempo de verde para esse semáforo. Porque se anteciparmos o tempo de verde para ruas ainda não muito utilizadas, vai ficar um verde ocioso, sem ninguém passar, e um vermelho parando ruas com mais demandas. Então isso tudo tem que ser ajustado diariamente, de acordo com a demanda mesmo. No anel externo da Praça Cívica, o fluxo de veículos já foi menor nesta terça-feira. Bem diferente da segunda, quando agentes de trânsito tiveram que desviar os carros para destravar a rua. Na parte interna, as obras de pavimentação do BRT continuam. Nessa primeira etapa, o asfalto antigo está sendo arrancado. Para quem depende do transporte coletivo aqui na região da Praça Cívica, houve poucas mudanças. Apenas os pontos de embarque que eram ali no anel interno foram então transferidos para o anel externo. E segundo a Secretaria de Mobilidade, as ruas que tiveram mudanças de sentido, não tem pontos de embarque, o que não interfere então para os passageiros. Tranquilo, certíssimo, beleza pura. Não teve alteração então? Não, não teve.